Visitámos as intervenções que estão em curso em torno do castelo. O Largo de São Pedro, que está praticamente concluído e que representa uma grande revolução naquilo que é o acesso ao castelo. No seguimento daquilo que foi a obra dos acessos mecânicos e também da reabitação interna do castelo, o Largo de São Pedro passa a ser, hoje, um mirador de excelência da cidade e o espaço que irá, no fundo, marcar aquilo que é acesso ao nosso principal ícone cultural. Por outro lado, visitámos também a intervenção no Parque Verde, em Costa do Castelo. Tem duas zonas muito importantes de intervenção. O Horto Municipal, que tem uma valência importante do ponto de vista da educação ambiental e, naturalmente, haverá aí uma zona de lazer em especial para ser visitável. Depois, uma surpresa, no trabalho que está a ser desenvolvido na Rua 25 de Abril, que irá ligar à Escola Domingos Sequeira, o passadiço que vai ser construído passa pela Fonte do Cocinho, onde se têm revelado achados arqueológicos muito importantes, que irá valorizar muito este trajeto e, por isso, valorizar também aquilo que é a visita à Leiria, em especial àquilo que é o sistema do Castelo de Leiria. Música 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 Música